Olá, eu sou Alessandro Molon, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Para melhorar a sua cidade é fundamental votar bem para vereador também. Por isso, em Barra Mansa, eu recomendo voto na professora Clarice, que vai lutar por educação, pela igualdade racial e também pelos direitos das mulheres. Vote bem, Barra Mansa. Vote professora Clarice, número 13813.